Boas-vindas a você, onde você estiver, a oportunidade é única, porque Deus trabalha, trabalha perfeito e Ele nos coloca aqui juntos para vivermos intensamente este momento, é o H11, é a nossa vitamina de fé, né? Bom, o que temos ainda para você se localizar aí? O que temos ainda pela frente aqui na série? Nós vamos ter alguns episódios com palavras avulsas que o Senhor tem nos dado, vamos falar sobre oração também, vamos voltar a falar sobre oração, nós já tínhamos falado, mas é hora de voltarmos a falar um pouquinho mais, teremos algumas histórias em apenas um episódio ou dois e, enfim, teremos muitas coisas boas demais aqui, como já tivemos aí, né? Esses dois episódios que falaram sobre a Eritreia e esta aprovação lá e tal, enfim, é isso, nós estamos com o coração aberto, deixando Deus falar com a gente e isso é muito bom. Então, olha só, hoje eu quero ler aqui com vocês, Joel, capítulo 3 e o verso 10, esse verso 10 do capítulo 3 de Joel, gente, é muito precioso e eu convido você para meditar um pouco nisso aqui, aqui, ó, às vezes versos assim passam um pouco despercebidos, mas ouça, ouça a palavra do Senhor, forjem os seus arados, fazendo deles espadas e de suas foices façam lanças, diga ao fraco, sou um guerreiro, sou forte, tremendo. Então, olha, esta versão aqui, esta versão aqui, que é a versão, a nova versão internacional, né? Esta aqui, a Bíblia da guerra espiritual aqui que nós temos usado, né? Forjem seus arados, fazendo deles espadas e de suas foices façam lanças, diga ao fraco, sou um guerreiro, assim diz essa versão, que, aliás, é muito próxima do original hebraico aqui, viu? Tem também algumas versões que falam, sou forte, né? Mas esta versão aqui, deixa eu dizer para vocês, ela é muito próxima do original. Então, aqui nós temos a palavra guerreiro, né? Sou um guerreiro, sou uma guerreira. E isso é demais, porque vem exatamente sublinhar aqui o que nós temos falado em guerra espiritual. Diga ao fraco, sou um guerreiro. Incrível isso, gente. Eu quero que vocês anotem algumas coisas no caderno de anotações de estratégias vencedoras, porque nós estamos vivendo aqui, todo esse tempo, estratégias vencedoras, né? Estratégias vencedoras. Nós estamos vivendo isso juntos. E tem sido muito bom. Você que tem anotado, parabéns aí, sabe? Parabéns. Tremendo. Todo esse momento que nós temos vivido juntos. Olha aqui, ó. Eu anotei, quero que você anote aí no seu caderno. Precisamos estar no auge de nossa forma espiritual. De forma constante. Não é fácil. Mas precisamos estar no auge de nossa forma espiritual. O soldado, ele precisa estar em forma. Ele precisa fazer exercícios. Ele precisa cumprir os seus deveres para que possa estar em forma física. Para que possa estar em forma com relação à sabedoria, no manuseio das armas, da tecnologia que hoje existe. Enfim, o soldado precisa estar em forma. E o que o Senhor me revela aqui, que anotei, para você anotar também, né? É que nós precisamos estar no auge de nossa forma espiritual e de forma constante. Não dá para a gente dizer amanhã eu vou estar em forma espiritual. Hoje não. Se pensarmos assim, seremos derrotados hoje. E eu não quero isso para você. O Espírito Santo de Deus não quer isso para você. E o desejo de Deus é que você seja vencedor é vencedor. Ouça o que diz Efésios 6,10. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Incrível isso. Na força do seu poder. É nisto que temos que crer. Somos fortes no poder do Senhor. É o poder do Senhor que nos fortalece. Que bom estarmos assim bem pertinho aqui, sabe? É o poder do Senhor. E Ele está à nossa disposição. Você pode se fortalecer agora e onde você está. Mesmo terminando seu cafezinho. Ou durante o dia, se você me assiste. Ou à noite, não importa. Acredite, o poder do Senhor está à sua disposição. Voltando para Joel, capítulo 3, verso 10. Diga ao fraco, eu sou forte. Eu sou um guerreiro. Eu sou forte. Eu sou um valente. Isso aqui é um mandamento. É um mandamento. É uma ordem. Diga ao fraco. Eu sou forte. Há muitas músicas por aí. Não sei se você já percebeu. Mas há muitas músicas por aí, né? Que parece que exaltam a fraqueza hoje em dia. Ah, sou fraco. Sou fraco. Estou fraco. Estou fraco. Você já ouviu? Tem músicas por aí que parece que ficam exaltando a fraqueza. Isso aqui não é nem para a gente cantar sobre isso. Não, não é para cantar desta forma. Sou fraco. Tu és forte. Forte, eu sou fraco. Sou fraco. Isso é mentira. Uma mentira do inimigo. A ordem é para a gente gritar. É para a gente dizer, eu sou forte em nome de Jesus. E olha, o Espírito Santo está falando com você. Que tem sofrido aí. Sofrido para vencer alguma coisa. Sofrido para vencer. Você promete para você mesmo que não vai mais cair. Mas aí cai, tropeça. O Espírito Santo está falando hoje. Diga, eu sou forte. Eu sou forte. Sou vencedora. Eu sou vencedor. Sou vencedor. Sou forte. Coisa maravilhosa isso. Uma autoridade por aí diz que é impossível viver na prática as ordenanças de Jesus. É impossível viver na prática as ordenanças de Jesus. Alguém disse aí. Não faz muito tempo, não. É possível sim vivermos as ordenanças de Jesus. Vivermos a vida de Jesus. É possível sim. No manifesto Jesus, né? Eu encontro esta possibilidade de ser forte em Cristo Jesus. Cristo é a minha força. Observe o que o Senhor me deu aqui. Transparência espiritual. Relacionamento com irmãos em Cristo. Isso ajuda muito. Hebreus 3 e 13. Hebreus 3 e 13. Tem muita gente que quer viver na solidão, né? Quer viver sozinha, sozinho. Não é assim não. Olha aqui, ó. Hebreus 3 e 13. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Isso está na Bíblia, Edson Bruno. Isso está na Bíblia. Encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Veja como é importante o relacionamento entre irmãos, entre irmãs. Se você já tem um pouquinho mais de idade, né? Pegue o seu celular, o seu WhatsApp. Hoje, muita gente usa o WhatsApp, né? Tenha um relacionamento com irmãs da sua idade ou não, não importa. Converse com elas, com eles, ajude. Mande uma oração, ore, fale com eles, pergunte como está. Você é encarregada por vidas. Você é encarregado por vidas para ajudar a fortalecer vidas. Não se isole. Tem muitas pessoas, às vezes, quando a idade chega, né? Começa a se isolar e acha que vai morrer. Eu vou morrer, Edson Bruno. Eu vou morrer, eu vou morrer. Acabou para mim. Vou morrer. Esperando a morte. Não. Isso é muito triste. Não fique assim. Não fique esperando a morte. Não. Não entre em depressão. Não importa a sua idade. Encoraje-se. Ei, você pode se encorajar com a palavra de Deus para encorajar outros. É verdade. Você que já está aí com oitenta e tantos anos, né? Noventa anos, quem sabe? Me ouvindo aqui hoje. Tem momentos que a depressão quer pegar, né? Aquela depressão. É. Talvez perdeu o seu cônjuge. Está sozinho agora, né? Alguns filhos crescidos. Mas mesmo crescidos, às vezes, tem seus problemas. E você fica aí desanimado, desanimado. Esse desânimo não é para você, minha querida. Esse desânimo não é para você, meu querido. Isso aqui vale para mulheres, para homens. O Espírito Santo está falando hoje, não se deixe levar pela depressão aí, ó, da idade avançada. A idade avançada tem depressão também. Pessoas idosas, né, que já viveram tanto, trabalharam tanto, agora não conseguem quase nem sair da cama. Não conseguem mais comer. E não é por uma enfermidade até, mas por um peso de tristeza. achando que a vida está terminando, está acabando tudo e você só vai esperar a morte. Não! Você tem sabedoria. Os anos trouxeram sabedoria para você. Pegue seu telefone, seu WhatsApp, ligue para alguém, leia um verso da Bíblia, leia um verso da Palavra. Compartilhe um momento de oração com alguém. É bíblico, encorajem-se uns aos outros, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, ó, durante o tempo que se chama hoje. Essa palavra é para você. Hebreus 3, verso 13. Encorajem-se uns aos outros. Então, essa transparência espiritual, compartilhar, isso leva a gente a se fortalecer para vencermos a guerra. Porque o inimigo quer isso. O inimigo quer que você se sinta derrotado, derrotado aí na cama. É, depressivo, depressiva. Vamos, vamos em frente, vamos nos relacionando com Jesus. Vamos tendo essa transparência com outros. Vamos dizendo, eu sou um guerreiro. Seja uma guerreira, seja um guerreiro até o final. Não chegou ao final ainda. Então, continue guerreando, levante-se. Faça uma comidinha boa aí hoje. Ou peça para alguém fazer, ou você mesmo faça. Dê um jeitinho, né? Isso. Alimente-se, o apetite vai voltar. Eu vou orar sobre isso mesmo. Senhor, obrigado por esse momento aqui. Nós chegamos a um ponto, Senhor, aqui em guerra espiritual, que estamos falando sobre idosos que às vezes sofrem com depressão. Estão achando que vão morrer logo. Já não tem mais o que fazer. Já deram tudo o que tinha para dar. Já se acabou. Não, Senhor, tira esse sentimento. Ajuda, Senhor, esta querida, este querido, se levantar da cama. A continuar vivendo com alegria. A acreditar que teus propósitos ainda estão vivos. Senhor, tira a tristeza. Tira a depressão. Fortalece essa vida. Fortalece, Pai. Eu te louvo, meu Deus, por esse momento tão maravilhoso. Estamos nos fortalecendo em ti, Senhor. Muito obrigado. Por tua força que chega para nós. Estamos dizendo, somos fortes em ti. Somos guerreiras e guerreiros em ti. Pai, bendito Pai. Obrigado por esse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Graças a Deus, né? Muito bem. Isso aí, gente. Eu vou encerrar aqui o H11 de hoje. E amanhã tem mais. Então, até lá.